Salvador, te vejo como um farol, dunas de brancura infinita, sua ancestral sabedoria de primeira capital. Precipício da beleza da África, das matas, das flechas que atingem corações vindas do coração de Portugal. Salvador, de sorriso acolhedor para os seus vassalos, para quem ajoelha perante suas cores, sua luminosidade, a sinuosidade de sua geografia. Salvador soberana, entrega aos súditos o crepúsculo do Porto da Barra, arquitetura que conta histórias, que faz a história. Salvador, imperatriz, encantada, arrodeada de água, rainha de hábitos excêntricos, de personagens belos e peculiares. A cidade é baixa, mas também é alta e altiva. Na fé ao barroco, no brilho das divindades, na riqueza das religiões misturadas em um caldeirão de respeito e de amores. Se embriagar de amor em um maitá. Fazer do ano uma estação inteira de verão com essa temperatura que é febre de viver e de sobreviver. Salvador do povo forte, cidade fortaleza, muito carinho por você, Bê, que já nem é mais cidade, nem mesmo uma mãe. Salvador se tornou um estado de poesia.